Olá, bem-vindo ao canal Felicidade. Eu sou o Flávio Júnior e vou informar a você agora os números da dupla cena, concurso de número 1990. Ah, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e não se esqueça de apertar o sininho para você ser lembrado a cada nova transmissão, a cada nova informação que pintar aqui no canal, você será avisado imediatamente. Se inscreva, deixe seu joinha, aperte o sininho para você não perder nada. Dupla cena, concurso dezenove e noventa, terça-feira, vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove. Sorteio realizado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê. Dupla cena, primeiro sorteio, dezenove, vinte e um, vinte e sete, trinta e quatro, trinta e cinco e trinta e sete. A dezenove, bola laranja, a vinte e um, bola vermelha, a vinte e sete, bola preta, a trinta e quatro, bola marrom, a trinta e cinco, bola azul, a trinta e sete, bola preta. Vamos agora para o segundo sorteio. Zero três, número vinte, número trinta e seis, número quarenta e dois, número quarenta e quatro e número quarenta e sete. A zero três, bola verde, a vinte, bola branca, a trinta e seis, bola cor de rosa, a quarenta e dois, bola amarela, a quarenta e quatro, bola marrom e a quarenta e sete, bola preta. Dupla cena, concurso dezenove e noventa. Confira direitinho e para você, uma boa sorte. Confere aí a tua cartelinha. Valeu?